Música Ai eu adoro o vídeo que tem bafão Música Acho que a pessoa que inventou esse filtro, ela é mulher E ai tem dia que o cabelo não tá bom O cabelo tá de ontem Ai que você faz assim, você joga ele todo pra trás Finge que nem tá tendo e ela vem e me teca ali um laço O que que eu quero fazer é abraçar ela Música 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 Não conselho eu acho que você manter a chama da paixão acesa Viagra Uepa Não Música Música Eu parei de me impressionar Eu voltei a treinar no tempo que eu quis Eu não fico marcando na minha cabeça Olha eu preciso treinar duas vezes por semana Música Eu passei uma leve camada de make De base, mas agora eu vou passar o reboquinho mesmo Porque eu sou reboco, tá gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto